E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte irmãos Estamos no GTA 4 e eu já fiz isso com a polícia, tanto no 5 quanto no Sandrias e no GTA 4 e no Vice City Mas hoje nós vamos fazer com uma ambulância, estou ligado que no GTA Sandrias tem até um memezinho E o sistema de saúde de Sandrias é tão bom que os caras atropelam pessoas, matam né A ambulância atropela o cara, mata o cara e vai lá ressuscita ele só para mostrar que eles são bons Mas no GTA 4 eu sinceramente não sei como é que funciona as ambulâncias Então o que nós vamos fazer? Vamos seguir a ambulância para ver o que acontece Primeiramente não tem como fazer como lá no GTA, 5 quer ligar né, para eles, eles vêm Mas a gente vai ter que espancar alguém aqui na rua, certo? Para que a ambulância seja acionada e assim a gente vai pegar um carro e vamos atrás da ambulância Será que eles circulam e acontece alguma coisa na rua, eles vão lá para ajudar ou eles só ficam circulando e não acontece nada Então assim a gente vai seguir para ver se vai acontecer alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa legal, um detalhe interessante Ou se simplesmente nada, never Seguinte galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte, comenta e me segue no Instagram Então eu vou encontrar aqui um sujeito, tá meio largado meu jogo, vai Ele tem a 4 largado Vai fazer o que? Vamos pegar um cara aqui, eu tinha até espancado aquele ali, para ver se a ambulância vinha E ela vem, então tem que tomar cuidado com a polícia né, também É chinesa? Batei aqui nele Para de empurrar o cara, bate no cara Como é que bate aqui ó, é o F? Ih, os caras começaram a brigar Os caras começaram a brigar irmão, olha isso A polícia Ali, ambulância, ambulância ali, ambulância ali Vamos pegar um carro aqui, vamos pegar um carro aqui O cara começaram a tretar do nada ali parceira Eu vou ficar aqui dentro do carro né, para não perder a ambulância Eu não sei porque a ambulância foi chamada, se os caras nem morreram né Mas cuidado do cara que querer roubar meu carro Tá aí galera, a ambulância tá aí Ó, o pau tá quebrando ali ó Ih, ó lá lá Agora o cara vem de mim, sai fora meu irmão Ó, um doente aqui ó, ambulância Será que vai ajudar? Ah, levantou lá ó Nossa, mano Fala pra você, o GTA 4 Ele tem muitos detalhes irmão Você não tem noção Um jogo que tem, tipo É rico em detalhes E aí, essa ambulância não vai sair não? Ah, é o trânsito né Tá Não tá vermelho Mas aquela pode passar Beleza, ó Vamos lá hein Vamos seguir O jogo é meio escurinho né, meio apagado Vamos seguir a ambulância Pesta do GTA 4 Vamos lá Será que ele sai rebocando geral? Ah, o cara me bateu aqui Tá vendo que tem uma ambulância na frente, cabaço? Tá com a cena ainda ligada Deve estar com alguma ocorrência Apesar que eu tropelei o cara ali E não aconteceu nada, mano Esse é um jogo que, cara Sinceramente O GTA 4 Eu só joguei as DLCs, cara Eu não joguei o GTA 4 Acredita, velho Mas Mas Eu vou dar uma olhada lá no Na versão do PS4 Acho que deve ter Se Não tiver Troféu online Eu vou jogar Vou jogar lá Até mesmo pra platinar ele Vai ambulância Tá aberto Ou ela quer virar? Meu amigo A ambulância quer virar, velho Certeza Tá com um cara só, né Na frente Tentar tirar esse cara daqui Acho que ela quer virar lá O pneu, ó Vamos ajudar ela aí Vai Vai, vai Meu Deus O trânsito aqui é uma merda Vamos lá Vou tentar tirar ela daqui, galera Caraca Os caras não ajudam ninguém, velho Será que eles estão indo pra um Sei lá Pra não buscar alguém com coronavírus Sei lá É óbvio que não, né Ó Olha isso, ó Ih, caramba Olha aí a loucura A loucura Ambulância loucona também, velho Os caras Sobem calçada Aonde esses caras não estão indo, velho Ai, quer virar Olha isso, velho Caraca Você tá alagado, velho Preciso atualizar minha placa, velho De capa, de... Na placa de vídeo, mano Pô, galera Já viu que a ambulância sobe Em cima de calçada Só não ajuda as pessoas, ó Só não ajuda o povão, ó Vamos ver Esse jogo Olha lá O povo sai mancando Sai baixo Aí, aí Ali O cara ali Ambulância Mano, a ambulância não ajuda ninguém, cara É assim mesmo Nem a polícia tá aqui Eu tô batendo em geral aqui Nem a polícia Tô tentando liberar ela, hein Aí, a ambulância Vai, vai Aonde ela tá indo, galera Ui, li Pô, quase atropelou uma pessoa Aí O cara tá tão bravo comigo, velho Que ela tá saindo batendo em geral ali Nada, 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 nada Não ajuda ninguém, cara Tá tão me xingando aí Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar essa aí embora E aí eu vou atropelar mais uma pessoa Pra ver se chega mais uma ambulância Deixa essa aí embora, vai Ó, galera, ó A ambulância tá aqui, ó Eu atropelei uma pessoa ali embaixo E provavelmente eles tão indo lá Vamos ver se ele vai ajudar a pessoa Eu atropelei uma pessoa aqui embaixo, ó Provavelmente ela Caraca, a ambulância é loucona aqui, velho Olha isso Ei, ei, ei Cara Vai, irmão Acelera pra frente Mano, a ambulância No GTA 4 É loucona Aí, aí Ah, eles querem ir pra frente e pra trás Tá ali embaixo Olha isso, mano Galera Não ajuda ninguém, mano Aí tá vivo, cara Uhul Aí, aí, aí A ambulância aqui, ó Vamos ver se vai ajudar ele, galera Caraca, a ambulância não funciona no jogo, cara Olha lá, olha lá Simplesmente não funciona, mano Olha lá, olha lá Saiu, saiu Nossa, o cara é doido Que isso, cara? Olha lá Colapso na saúde Olha lá, agora vai ajudar o cara Oh, olha lá Vai salvar, será? Vamos ver Vai nada lá E o, e o Olha lá Galera, esse vídeo vai ficando por aqui A gente viu que a ambulância é loucona Eles Você Atropela alguém Ela vem, mas não vai lá ajudar E depois você atropela na rua Ela ajuda Uma hora não Aí, olha o cara aí, ó Paramédico aqui, ó Malucão, irmão Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Provavelmente ele vai lá chamar um guincho Pra A ambulância Capotou ali Ui Tchau, tchau